Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar, muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha, funkeira de carteirinha E tudo que ela faz das invejosas imita Tá solteira mas não sozinha, não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer, que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher, vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se explora, ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar, muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha, funkeira de carteirinha E tudo que ela faz das invejosas imita Tá solteira mas não sozinha, não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer, que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher, vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se explora, ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda atora, ela é toda atora Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se for, ela é toda atora Chora muito agora que ela tá em outra